Vamos voltar com a viola do bem, né? É São Brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo levando boiada e não paro mais É São Brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo levando boiada e não paro mais Troca boiadeira, senheira nem beira, estrada de chão No lombo de um cavalo, um laço amarrado, um bom gibão Um céu de estrela me guia na noite e já se vai Eu vou cortando estrada levando boiada para Goiás É São Brasileiro Tanto tempo faz Eu saí pro mundo levando boiada e não paro mais É São Brasileiro Tanto tempo faz Eu saí pro mundo levando boiada e não paro mais Sob um sol forte que esquenta as veias do coração Destino estradeiro traçado nas linhas das minhas mãos É São Brasileiro Tanto tempo faz Em cada parada um sonho possível de realizar Eu saí pro mundo levando boiada e não paro mais Danço x 5 Danço x 6 Danço x 6 Estaba x 9 Estaba x 9 Estaba x 9 Incluído based Quando a tropa descansa ao redor do fogo Pensamento vai Vai buscar a morena que outro dia deixei pra trás É São Brasileiro Tanto tempo faz Que eu saí pro mundo, levando boiada e não paro mais Peixão brasileiro, tanto tempo faz Que eu saí pro mundo, levando boiada e não paro mais Que eu saí pro mundo, levando boiada e não paro mais